10 horas e 50 minutos em Manaus, um ótimo dia pra você que tá ligado com a gente a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Começa mais uma edição do nosso querido programa da Comunidade Semana Começando, Marcia Lasmar. Haja energia pra gente daqui e pra você que tá aí do outro lado. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Mara Augusto. Bom dia. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado. A gente tá aqui animado, trazendo muita informação pra você que tá aí do outro lado e esperando pelo seu contato, esperando pela sua conversa aí, ligando pra gente pelo 3307-3951 e 3307-3952. O nosso WhatsApp também tá online aqui, 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. É mesmo, né? É mesmo! Ora, se não é, 981-16-3529. 9 o quê? 8116-3529. 981-16 não fica melhor? 116. Tem beijo, hein? Tem beijo. Manda aí, manda aí. Cadê o beijo? Coloca o beijo aqui pra mim. É a Deiziane, Josenira e o Cleberson. Beijo para os três. Na padaria do Pátio Gourmet, lá onde eu compro um pãozinho delicioso. E eles são seus pães. Vou mandar beijo, Peixinho, Coração Explode. Peixinho, Coração Explode. Para o Cleberson, a Josenira e a Deiziane. E a Deiziane. Todos sempre atendendo a gente muito bem. Olha, eu quero só ver quando eu for comprar pão lá, hein? Como vai? É o pão. Eu compro o meu amigo, o Robson Teixeira, ele que compra o pão. Ah, acredita. Tu só faz o misto ali, o pão. Não, ele não compra mais misto. Lá em casa não entra mais pão. Duvido. Desde essa represália toda que eu só fico com os meus amigos. Já se contradiz, né? Aí eu encontro com o Felipe aqui. Acabou de dizer que ia comprar pão. Não, eu vou passar lá. Eu não disse que ia comprar pão. Eu compro o bolinho. Tem bolo lá? Eu compro o bolo. O Felipe tá aqui, passeando com a gente aqui. Felipe, um beijo. Mostra o Felipe ali, Carlinhos. Um beijo. Mostra ali o Felipe, rapidinho. Mostra ali o Felipe, quanta gente tá ao vivo. Isso, isso. Olha a concentração. Ô, Felipe, dá aquele bom dia especial agora pra quem tá em casa te assistindo aí. Aê, grande Felipe. Energia positiva nessa segunda na nossa redação. Um abraço, Felipe. Um beijo. Aí o Felipe vem e diz, poxa, todo mundo que começa a namorar engorda e tal. Eu não sei, Robson namorou comigo. Quatro anos. A casa já tem, vai fazer sete anos já, que a gente já fez sete anos que a gente tá junto. E não envoltou nem um grama. Eu não entendo. Eu não entendo. Ô, querido Ricardinho, você já preparou aquele negócio lá, Ricardinho? Essa é a edição de número 1027, Marcia. 1027 é o nosso agora de hoje, segunda-feira, que traz aí um destaque, que também é destaque hoje aqui no programa, que é essa notícia aí de que uma ex-namorada de um traficante que tá preso, acabou sendo morta com três tiros. É destaque também hoje aqui no programa da comunidade. O nosso agora impresso está em mais de 800 pontos de vendas aí, espalhados por toda a cidade. Só o que interessa por 25 centavos pra você que compra o seu agora impresso indo pro trabalho, passando na padaria pra comprar o pão, tudo o que te interessa e também as notícias do cinema. Tá? Do cinema. Pra você já se preparar. Já tá no jeito, né? Tá ali, olha. Você viu lá no tal do sniper americano, o negócio lá do... Que concorreu ao Oscar, mas não ganhou, infelizmente. O Bradley Copley. Copley. Bradley Copley. Acho que já tá em cartaz, não? Esse filme é um espetáculo. Foi a pré-estreia na quarta-feira. Já? Você assistiu? Tô a ponta com essa tua unha. Gostou, né? Tá aqui, olha. Sniper americano. Olha aí, pra você que quer ficar bem informado, quer ver aí os vencedores do Oscar do sábado, vai pro cinema que tem muito filme que tá lá em cartaz, viu? Muito bem. Só o que interessa por 25 centavos, tá aqui, o sniper americano. Aponta aí, Amaral. Tá aqui, o sniper americano. Aponta aí, Amaral. Página 16, deste dia 23. Marcia Lasmar. Oh, meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você gosta de trabalhar, né? Segunda-feira você tá aqui cedo na TV, já começa as suas atividades preparando aquele misto quente lá na sua casa, pra tomar café antes de sair, né? Toda aquela situação. Não é verdade? É verdade. Você faz isso, né? Tô com café aqui na TV, deixa o posto pro vosso. Ei. Que negócio. Vem arrumação, Amaral. Ei, rapaz. O que que é arrumação? Marcia Lasmar, você sabe... Você sabe que eu gostei... Você sabe que eu gostei do seu look hoje, viu? O que foi? Ele gostou? Olha, tá excepcional. O que significa isso? É uma coisa assim, listrada que emagrece, entendeu? O que significa isso? O que significa? É uma calça pantalona. Mas assim, se abre, mexe um pouquinho aí, pra ver o que acontece, o efeito na TV. Olha o efeito que dá. Eu não posso dizer o nome do efeito que o Ricardinho deu pra essa calça. É, né? Eu não posso dizer não aqui, porque o programa é o horário. É a calça alerta contra dengue e chikungunya, meu amigo. Sabe aquele mosquito pretinho, né? Isso é muita palhaçada. É por isso que tem esse mosquito aqui, né? Tem que ficar alerta, Marcelo. Tem, né? Tem que ficar alerta. Deixa eu te falar uma coisa. Só quem não tá alerta ainda é o nosso Congresso Nacional, Marcelo Asmar. Sabe por quê? Imagine que depois do Carnaval, na quarta-feira, apenas oito senadores participaram de uma sessão que não teve foro, não votaram nada, só falaram algumas coisas. Imagine também que os deputados só voltam ao trabalho quando os federais... Não é hoje. Só amanhã. 11 dias de folga, Marcelo Asmar. A população talvez não saiba disso. Mas essa folga de 11 dias foi aprovada... Foi por causa do Carnaval, recesso de Carnaval. Ela foi aprovada, Márcia, em 28 segundos. Imagine uma coisa dessa. 11 dias de folga em 28 segundos. 28 segundos. Sabe aquele tipo de aprovação que... Tava todo mundo com a mão assim, né? A gente observa que... Pode apertar o sim. Não, não é assim, não. Então, quem concorda permaneça como está. É desse jeito. Os que concordam permaneça como está. Então, aprovada por unanimidade. É desse jeito, Marcelo Asmar. É um absurdo. Nós temos pelo menos 594 parlamentares em Brasília, entre deputados e senadores. São 81 senadores. Olha, esse pessoal não está trabalhando, mas nós estamos. Você que está aí do outro lado está trabalhando, está se preparando para ir para o trabalho. Tem suas crianças para levar, os professores estão, os médicos, os médicos estão trabalhando. Todo mundo está. Mas os legisladores não estão. E só voltam amanhã, meu amigo. Amanhã. Esse é um verdadeiro absurdo de um país que está em crise. É bom a gente dizer isso. Um país que está em crise. E uma crise mais política e administrativa do que econômica. O resultado da economia hoje, que traz alerta para a gente, é fatalmente. Culpa de uma política mal feita. E aí, a gente observa muito bem. Para votar, uma reforma política é uma dificuldade. Para reformar a nossa política de impostos é uma dificuldade. Agora, para votar, uma folga de 11 dias são 28 segundos. Os que permaneçam, aliás, os que concordam, permaneçam como estão, porque está tudo certo. Falta um pouco de boa vontade. É uma luta que a gente vê. Não, não, falta mesmo é caráter. A verdade é essa. A gente vê uma luta nas eleições aí, quando é para trabalhar e botar o braço. A maioria, falta isso mesmo, sabe? Falta fazer as coisas como devem ser feitas. Honrando aqueles que votaram e colocaram eles lá. Vamos em frente. Está do recado. 10 horas e 57 minutos. Você que teve 58 agora, virou relógio. Virou. Virou relógio e a gente está aqui trabalhando. Eu quanto? 28 segundos, né? Comentários, diretor. 28 foi rapidão. 28 segundos. Com mais 7 da vinheta, o programa da comunidade. Já está no ar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho